E aí, tudo bem? Tudo bem comigo? Tudo bem com vocês nesse sábado maravilhoso, né, gente? Mega cena aí, né? Mega cena esse prêmio milionário. Nem vou falar o valor pra não assustar e não dar azar, né, gente? Mas mega cena milionário. Gente, vocês têm até o meio-dia pra estar aí participando. Só 10 pessoas, tá, gente? Tipo, 70 reais e seis jogos da mega cena pra hoje, agosto, sábado. Milhões e milhões e milhões e milhões. Vamos jogar seis jogos, gente. Bem cruzado, desdobramento maravilhoso. Então, assim, eu tenho certeza que vale a pena estar colocando esses 70 reais aí. Porque tem gente que joga uma vez na vida e outra na morte. E essas pessoas, né, geralmente são pessoas esforços também. Mas tem gente que joga todo dia e, com certeza, esse que joga todo dia é porque pode, porque sabe fazer o seu orçamento. E esse aí, mais cedo ou mais tarde, ele vai e pimba, né, gente? Então, hoje, mega cena milionário a 70 reais. Quem vai participar aí e já me conhece, já sabe aí o procedimento, tem minha conta. É só depositar, gente. Ou pode fazer transferência via PIX, tá, gente? Que vai estar aí na descrição, o meu PIX aí, na descrição do vídeo. Vai estar minha conta da caixa. Vai estar o meu PIX e o meu Zap, tá, gente? Mas eu já vou falar de cara aqui. O meu PIX, que é carlosgomesdasilva07.com, gente. Isso aí é meu PIX do Nubank, tá? E a conta, enfim, isso vai estar tudo aí na descrição, vale a pena. Mega cena, acho que não é 42 milhões de reais, 70 reais, só para você estar participando com 100 jogos. Com 100 jogos, tá, gente? E também tem Kino hoje e tem Lotto Fácil. Aí você que quer participar da Kino e dá Lotto Fácil, né? A Kino, 35 reais, Lotto Fácil, 40 reais separadamente, tá, gente? E é 6 jogos também de cada modalidade. Agora, a mega cena aí é 70 reais. Estou aí aguardando isso, são só 10 participantes, tá, gente? Porque mais de 10 complica um pouco, porque eu já tive aí alguns ganhos e tinha muita gente. Então, dá muito pouco, né, gente? Mas, assim, isso não é uma missão. Foi pedido dos participantes mesmo, tá? Então, tá aí, vai estar tudo aí na descrição do vídeo, muito obrigado aí. Então, tudo bem com vocês, tudo bem comigo. Falou, Carlos G, o amigo que vai te deixar em dívida.